Oi está no ar mais um episódio do programa não é bem assim do professor da UFRJ economista e diretor da nossa assessoria fiscal o Mauro Osório você que nos acompanha deixe seu like ative o sininho se inscreva no canal o seu comentário é muito importante para gente tá bom já vou falando aqui com o Mauro tudo bem Mauro tudo bem vamos lá mais uma discussão sobre o nosso estado do Rio de Janeiro e é um estado que tem pouca é a tradição de reflexão regional né o rio foi capital o rio referência nacional o rio não tinha eleições no caso da cidade de janeiro até 1960 então isso chegou aqui uma cultura muito grande debate sobre o país debate sobre o mundo e pouco debate sobre a questão regional sobre a questão dos 92 municípios Fluminense e a ideia dessa entrevista é exatamente a gente está procurando contribuir para suprir essa lacuna ampliar o nosso debate e está conseguindo subsídio para quem possa sair do seu longo ciclo vicioso para um circuito virtuoso o assunto hoje é indústria como é que você gostaria de iniciar essa conversa vamos lá quer dizer qual o papel da indústria qual a importância da indústria no mundo atual né na terceira na quarta revolução tecnológica né é teve um momento em que as pessoas achavam que a indústria teria perdido relevância começa a se falar em economia criativa o setor serviço é que agora é importante mas o que está se vendo quer dizer é o que está se revelando né que a indústria continua absolutamente fundamental quer dizer é quando a gente a gente olha as estatísticas de emprego industrial a gente não tem não consegue enxergar o todo da importância da indústria porque na nova até antes da terceira revolução industrial né a tecnologia básica era mecânica né o relógio acorda né você nem viu isso que era muito criança então deve lembrar e agora você já tem quer dizer o relógio digital então a tecnologia básica o professor Luciano Coutinho da Unicamp foi a empresa da NB10 é ele trata bastante bem essa questão mas no quadro da terceira revolução tecnológica começou a se falar a indústria não tem mais uma significação e um peso tão importante não ela continua sendo muito importante do ponto de vista do emprego como eu falei não dá para a gente talvez enxergar toda a sua dimensão porque agora a inovação é muito mais rápido então as empresas setor público procuram ter um foco maior tem mais terceirização né então a indústria antes contratava tinha um assessor de imprensa trabalhando na própria indústria agora contrata um escritório é de comunicação mas na verdade esse dinamismo esse emprego indiretamente continua sendo é gerado pela indústria nós tivemos aí a crise de 2008 né foi uma crise grave do setor financeiro e na verdade quer dizer os países mais industrializados acabaram é saindo melhor do que o outro por exemplo Alemanha né que é um que tem um peso uma estrutura industrial muito integrado se saiu muito melhor do que a Espanha é por exemplo né então é eu acho que o primeiro ponto a indústria paga um salário médio maior do que os serviços maior do que o comércio a indústria ainda é o setor que mais demanda inovação é pelo setor privado setor privado mais demanda inovação então ela continua muito decisiva e tem uma outra coisa indústria quando a gente pensa desenvolvimento regional a gente pode separar as atividades econômicas e indutoras induzidas é em economia regional principalmente por uma região com um pouco de danismo como o estado do Rio de Janeiro é uma economia que tem crescido muito pouco é na verdade a gente tem que pensar como é que a gente pode gerar renda nova para essa região e uma atividade qual a indústria se instala no estado de janeiro normalmente não é para vender só para o estado de janeiro para vender para outros estados para outros países então quando vende para outras regiões está gerando renda nova é um cabeleireiro por exemplo um restaurante não sei que atenda turista ele depende muito mais da renda que já existe na região já indústria ao vender para fora está gerando renda nova então do ponto de vista regional ela também é indutor então nós estamos discutindo todos os setores econômicos é importante do serviço agricultura não é comércio mas a indústria ela tem um molho especial para ser indutor e para poder alavancar o desenvolvimento do estado de janeiro Mauro você sempre comenta né aqui em outros episódios né que o rio de janeiro é o estado que menos cresce no país desde a década de 70 como é que fica então aí a evolução da indústria vamos lá quer dizer a economia que menos cresce também do ponto de vista industrial também né é do ponto de vista do emprego livre aqui a gente tem uma série só de 85 para cá mas nós fomos quem menos cresceu seja na indústria é de transformação seja na indústria ativa mineral essa a gente tem mais de um daninho para para o carro do petróleo mas mesmo somar duas a indústria transformação que é toda atividade industrial menos petróleo menos construção civil nós também somos menos tem menos daninho ou três tem menos daninho na indústria transformação e também na indústria em geral e perdemos a segunda posição é a tiara segundo e temos emprego industrial passamos para a sexta posição fomos lançados por minas paganá santa catarina né rio grande sul a gente precisa pensar uma estratégia para tratar é desenvolver a atividade industrial é no estado do rio de janeiro né enfim então o o nosso dinamismo é um dinamismo muito pequeno na atividade industrial isso vai se repetir também eu acho quer dizer na questão é do da taxa de desemprego também nós temos a taxa de desemprego de no país com de 10% no estado do rio de janeiro perto de 15% e santa catarina é um estado é bastante industrializado né e com atividade no sistema produtivo muito muito integrado muito organizada a taxa de desemprego vai em torno de 5% então nós temos que pensar não só o dinamismo estado de janeiro mas também como fomentar a atividade industrial principalmente por ela ser indutora agora sobre o conceito de sistema produtivo tem sido o tema central dos estudos que você tem participado por quê por um lado a indústria continua muito relevante por outro lado hoje em dia é muito difícil a gente definir as fronteiras onde é que começa a indústria onde é que acaba o serviço onde é que acaba o serviço e começa a indústria né onde é que começa a indústria acaba a agricultura né quer dizer as fronteiras elas são muito mais fluídas então nos parece né série de pesquisadores um grupo lá da rede CIS da FRJ né é aqui talvez hoje seja melhor você pensar sistemas produtivos vamos pensar por exemplo complexo petróleo e gás né a gente vai olhar atividade tem sinergias na indústria do petróleo e nos serviços vinculados ao petróleo como é que nós podemos atrair isso para o estado do Rio de Janeiro né a Petrobras está aqui as empresas de petróleo aqui nível mas é uma riqueza que vaza do estado do Rio de Janeiro nós fizemos um estudo sobre isso né tipo que mostra que na verdade 75% fornecedores da Petrobras estão fora do estado do Rio de Janeiro como é que a gente pode atrair mais fornecedores para cá seja na área industrial seja na área de serviço seja na área de projeto de engenharia né porque é uma riqueza que está vazando é um outro sistema produtivo importante do estado do Rio de Janeiro vinculado à saúde complexo econômico-industrial da saúde tem um trabalho sobre isso liderado pelo economista Carlos Gadeira da Fiocruz né e que mostra que na verdade hoje a gente importa muita coisa a gente tem muita dependência de importação na pandemia a gente viu como isso pode ser grave faltar um respirador né então como é que a gente pode olhar o complexo econômico-industrial da saúde o sistema produtivo da saúde que tem de serviço aqui de saúde que pode ser atraído mais para cá né que que tem de atividade industrial é no Rio e no Brasil o que está sendo importado se o governo federal passar a ter uma política mais mais forte para diminuir a dependência de importação o que que o estado do Rio de Janeiro pode atrair para cá como é que a gente pode usar todos os grupos de pesquisa que tem no Rio de Janeiro ligado a isso o fato da Fiocruz está aqui Instituto Vital Brasil então pensar os sistemas produtivos a gente procurar olhar aquelas atividades econômicas sim é que tem potencialidade no estado do Rio de Janeiro e que o que que elas têm de potencialidade no serviço na indústria na agricultura então pensar isso de forma mais sistêmica mais integrada é um pouco por aí eu acho que esse olhar olhar também por exemplo nos serviços também tem serviço também tem atividades indutoras né se pegar cinema e vídeo nós temos muita a tradição em cinema a parte de turismo a parte de esportes fizemos aí as olimpíadas né tem vários equipamentos esportivos estão sendo pouco utilizados como é que a gente transforma né o Rio de Janeiro é por exemplo como capital de esporte da América Latina mas a ideia é você pensar sistemicamente é entender como um sistema produtivo e pode ser mais potencialidade potencializado é tratar trabalhar e a gente vai discutir a chamada economia oca do estado do Rio de Janeiro né mas aqui na verdade por exemplo temos âncoras como temos a Petrobras mas na verdade 75% dos franzidadores estão estão fora do estado do janeiro da Petrobras nós temos aqui a Petrobras empresa petróleo estamos traindo muito petróleo de gás é na no pré-sal mas na verdade 60% desse gás está sendo reinjetado porque não tem dúvidas custos e suficiente para trazer esse gás para terra como é que a gente traz esse gás para terra como é que a gente faz dutos para poder estar aproveitando isso para industrializar é o estado do Rio de Janeiro que tem sofrido tanto do ponto de vista de baixo dinamismo industrial então é um pouco por aí quer dizer é sair um pouco da discussão do setor setor industrial setor comércio intensar os sistemas produtivos e as potencialidades que ele tem eu não gosto muito da ideia de vocação porque ela dá uma ideia muito estática eu prefiro pensar isso dinamicamente então quais são as mais potencialidades e como ter políticas para isso de crédito de infraestrutura e aí tentar ter uma estratégica mais sistêmica que possibilite novamente né chegar ao estado do círculo vicioso colocado no círculo virtuoso e a presença da da indústria no estado ela apresenta assim diferenças importantes entre as regiões sim se nós pegarmos é não só a indústria mas o total da atividade econômica não é diferenciar muito né se nós pegarmos por exemplo no conjunto do setor privado belforroso nós temos nível belforroso apesar de ter a bairro lá né nós temos menos de quatro emprego para cada 100 habitantes belforroso se a gente olhar uma caeta o conjunto setor privado nós temos mais mais de 30 empregos formais né os dois formais para cada 100 habitantes ou seja na verdade uma caeta em 10 vezes mais emprego para habitantes do que do que belforroso então isso varia muito é de região para região então a gente precisa por exemplo você tem uma grande empresa lá na área química e belforroso não atraiu fornecedores né falta infraestrutura falta uma política então tentar olhar quer dizer como estão as diversas regiões do estado né aonde que tá tem uma indústria já mais organizada atividade econômica mais organizada e aquelas em que tem um deserto ainda produtivo como por exemplo quase todos municípios da periferia metropolitana e como é que a gente pode fazer para estar avançando com isso tem um dado muito curioso nível que o nosso programa se não é bem assim sim exatamente por conta dos mitos né uma vez eu conversando com jornalista importante ele me disse que tinha estado com dirigentes do congresso e falou não a cidade do rio janeiro mais de metade dos empregos lá são de servidores públicos né não é bem assim não é bem assim a gente vai olhar os dados da raiz a gente vai ver o seguinte que é que na verdade emprego somando serviço jurídico único né porque servidor público somando municipal que tem aqui o estadual que tem aqui e o federal que tem aqui isso significa só é 20% total do emprego formal né e olha que é isso parlamentar importante é achava que mais de metade dos empregos da cidade de janeiro é no período público a cidade do rio ela foi capital mas ela tem ainda até hoje a atividade industrial ela tem setor de serviços que tem que usar assim na verdade por exemplo a gente pegar a cidade do rio janeiro ainda tem mais de 100 mil empregos na indústria de transformação que eu não estou contando o petróleo isso é mais nível do que todos os demais 21 municípios da periferia metropolitana juntos a cidade do rio janeiro ela tem mais emprego na indústria de transformação do que a gente tem mais de todos os municípios do interior fluminense junto né então a cidade do rio por exemplo ainda tem uma indústria muito maior do que se pensa e a gente tem que estar pensando é políticas por exemplo essa indústria por exemplo é por exemplo se a gente pegar na cidade do rio janeiro estava falando de regiões né mais de 30% do emprego formal da cidade de janeiro estava sendo rio né se a gente pegar a a região de santa cruz campo grande bangu realena é o total do emprego lá ela está entre sete e oito por cento né e lá quase 30% da população mora ali nessas regiões administrativas da cidade de janeiro santa cruz campo grande é bangu é guagatiba né na região da chamada área de planejamento 5 da cidade de janeiro mora quase 30% da população e só tem 7% do emprego nós temos um porto de contêiner né é que pode atrair atividade industrial para aquela região ainda tem distritos industriais lá que tem como como ocupar né e indústria adora se instalar em retro área de porto de contêiner que são portos que podem exportar produtos industriais então a gente tem um belo porto ali como é que a gente atrai atividade industrial para lá gera emprego lá pessoas não precisam vir para o centro do rio para a zona sul do rio todo dia trabalhar voltar levar duas três quatro horas nesse trânsito caótico da cidade do rio da região metropolitana então a gente entender também qual é a situação econômica qual é a situação industrial de cada um das regiões do estado e como é que a gente tem uma articulação uma coordenação de políticas né que permita dar mais dinamismo para todas as regiões do estado principalmente aquelas que tem menos atividade industrial e econômica que algumas delas são verdadeiros de desertos produtivos é absolutamente é decisivo eu vou te dar um outro exemplo né ali em caxia né nós temos uma planta de petroquímica de primeira e segunda geração mas gera muito pouco emprego que o desemprego na verdade é a atividade da indústria de plástico né a lerda agora deu até o incentivo fiscal para o setor mas além disso que acho que foi importante ter sido feito isso tem que pensar o seguinte onde é que essa indústria de plástico vai ficar assim a nossa periferia metropolitana toda ela tem um problema de estrutura muito grave ou falta água falta esboto falta telecomunicações a estrutura em geral falta estrutura em geral a gente precisa ter a gente tem falado isso aqui um new deal né um grande programa de estrutura feito com recurso do governo do estado do jovem do fundo soberano que a alérgica depois aprovou para a gente poder ter estrutura atrair indústria atrair indústria de plástico né então é isso quer dizer grandes empresas elas não podem ser em claves não pode ser como essa indústria tem caixas que não atrai indústria de plástico ou de belforros que não atraiu fornecedores para isso a gente precisa estudar precisa aparecer as regiões precisa ver o que precisa de infraestrutura precisa ver o que precisa de apoio uma coordenação de políticas para tornar a indústria no estado de janeiro mais estruturada mais articulada e mais integrada sistemas produtivos mais bem organizados se a gente pegar por exemplo de santa catarina na nível que eles têm falado bem aqui de santa catarina é verdade é lá e lá tem uma taxa de desemprego volta a dizer só cinco por cento no brasil está em torno de 10 por cento estado de janeiro está 15 por cento o emprego industrial no total do emprego de santa carregulina é quase 30 por cento no estado de janeiro é menos de 10 por cento né é enfim então nós temos pouca atividade industrial do estado de janeiro como eu falo para dizer ela é bastante indústria engraçado que as vezes as pessoas pensam que santa catarina tem uma qualidade de vida de emprego boa porque tem muito rico pequeno empresa que tem turismo também tem tudo isso né mas tem principalmente um sistema produtivo integrado você tem grandes empresas lá e você tem os fornecedores você tem grandes empresas na indústria de alimentos mas também tem uma agropecuária está fornecendo insumos para isso né então eu acho acho que é isso acho que a gente tem que pensar o estado pensar em diversas regiões do estado ter bons diagnósticos e procurar trabalhar para que as nossas grandes empresas industriais na atividade econômica que tem aqui que elas estejam menos enclaves ou seja tem poucos fornecedores como é que a gente atrai fornecedores como é que a gente adensa as histórias produtivas acho que esse é o grande desafio aqui no estado do rio janeiro e recentemente você e o presidente aqui da leste deputado andré siciliano estiveram no médio paraíba e visitar uma indústria automobilística como é que essa visita é a gente tem feito visitas de joias né e na verdade o presidente da ciliana e criou aí o é criou a assessoria fiscal exatamente para ser uma área de reflexão de pensamento sobre o estado do janeiro novamente para tirar o estado circunicioso colocar no circo virtuoso que se criou um fundo soberano está num bom momento em termos de receita de rótulo e articular recursos não para poupança né e poupança guardar dinheiro o estado precisa na verdade investir e gerar emprego então esse fundo soberano que já tá com 2 bilhões deve chegar a 5 bilhões talvez até já e final desse ano como é que ele pode ser um fundo para estar gerando investimento em estrutura está participando de parcerias públicas privadas ser um fundo garantidor para investimentos né então a gente tem procurado rodar as regiões do estado para estar discutindo esse mesmo médio paraíba né é uma região que tem várias plantas automobilísticas né é curioso que as pessoas acham que tem muita automação hoje na indústria automobilística mas no Brasil a indústria automobilística ainda gera quase 500 mil empregos diretos nos reais direto o salário médio em torno de 4 mil reais agora tem estados que estão na frente da gente quer dizer na verdade a indústria automobilística no estado de janeiro ela é a sétima em termos de emprego na para a indústria automóveis a montadora e de auto peças não estão na frente da gente novamente santa catarina paranaio grande sul né é a pernambuco passou o estado do rio janeiro então nós estamos na sétima posição nós somos segundo em termos de número de plantas industriais mas o sétimo em termos de emprego total contando autobisca mais alto perto novamente é aquilo ali é um sistema produtivo sim como é que a leva mais indústria de auto peças para lá quais são as possibilidades que tem são paulo tá muito perto então também vem muita auto peça de são paulo para lá mas como é possível adensar mais isso mas a coisa mais interessante aqui é tem uma indústria é no médio paraíba que já estava produzindo caminhões elétricos então é essa coisa essa questão agora com a questão da transição de energéticos é fundamental é a prefeitura de resenha está criando o nosso centro tecnológico exatamente para estimular pesquisas e nós temos lá o erge nós temos várias universidades lá hoje a gente vai trabalhar por exemplo o estado do rio janeiro sai na frente seu grande cluster de ônibus elétrico é de caminhão elétrico carro elétrico né é ver como se gera densidade por exemplo o estado ele pode ter um poder de compra muito importante né então por exemplo todo serviço de transporte quando o eira estatal do mundo inteiro ele é uma concessão sim como é que o estado pode induzir né é para os ônibus passarem a ser elétricos e não combustível é atual que está por muito é o meio ambiente né é por exemplo maricá também tá com uma política muito interessante de ônibus hidrogênio ônibus elétrico e eles têm uma empresa pública pública de transporte estão em convênio com a copa frj desenvolvendo esse tipo mas vai precisar de demanda então é ao mesmo tempo é se discutir e se divulgar e o estado brasileiro seja o governo federal seja o governo estadual né que estarem seja as prefeituras também fazem concessão de serviço público né estimularem por exemplo os ônibus no brasil inteiro passarem a ser elétricos seria muito o estado do rio janeiro que pode estar estimulando essa indústria para estar atendendo esse mercado mercado brasileiro então também eu acho nós ficamos felizes de ver que já existe essa articulação lá no médio paraíba e como é que a gente pode consolidar isso mas a gente pode ampliar isso tá crescendo emprego e tá se preocupando com é uma indústria mais limpa com a questão da transição energética e novamente estressando isso o estado do rio janeiro sair do circo se ouve um circo virtuoso então parabenizar essa iniciativa que já existe no médio paraíba essa ideia a prefeitura de resente que tá criando esse centro tecnológico na prefeitura de maricá que tá com cinco convênios já com a copa o frj a gente tá trabalhando emprego desenvolvimento né e preocupação ambiental então acho que certeza e a questão econômica sempre articulada com a questão social se a gente articula e apoia e deixa de importar equipamentos medicamentos nem sumos farmacêuticos né deixa de importar isso traz para o brasil a gente depende depende menos de importação sim que numa crise é problemático né gera mais emprego no brasil né gera mais impostos chegando mais impostos gera mais recursos para gastar a saúde com a saúde com a educação com a ampliação do SUS com fortalecimento do SUS então é sempre na verdade pensar a economia é articulada a questão social e de uma forma mais sistêmica pensando estrutura junto com atividade econômica junto com educação né enfim quer dizer junto com emprego e uma visão de que aqui nós não pode ter simplesmente crescimento econômico a gente tem que ter desenvolvimento desenvolvimento vinculado à questão ambiental e a questão da transição energética então parabenizar lá o médio paraíba para já tá nisso maricá e também enfim a prefeitura de resenha tá certo Mauro alguma coisa que você queira acrescentar para a gente tá ótimo vamos lá continuar discutindo aí o nosso estado de janeiro pedir para as pessoas que é que têm assistido as nossas entrevistas aí para tá curtindo para fazer comentários fazer críticas fazer sugestões e elogios também naturalmente também são bem-vindos elogios a gente gosta também mas é principalmente é tá procurando tá contribuindo para esse debate e a gente continuar discutindo o Brasil e o mundo que já é uma tradição muito boa e forte no Rio de Janeiro cumprindo um pouco esse nosso ponto fraco né é diminuir não é bem assim a gente ampliar o debate regional muito obrigado eu que agradeço agradeço você também que acompanhou a gente que acompanha a gente desde seu comentário tá vendo muito importante seu comentário para gente tá sempre aqui debatendo e tá gostando do nosso conteúdo eu sei que você tá então curte a gente que segue a gente e se inscreva com as notificações nas redes sociais e aí e aí e aí